Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Tô aqui com a Amandinha, ela tá ali toda encantadinha, brincando com o coelhinho e eu vou levar ela agora de manhã pra tomar um solzinho, que tá um solzinho gostoso lá fora então vou aproveitar pra levar, porque o médico falou que ela precisa tomar um solzinho da manhã então vou colocar um sapatinho nela, vou colocar um chapéuzinho e vou levar gente, ganhei esse carrinho da minha vizinha, olha que fofinho, ela tava doando dois carrinhos esse que a gente chama de carrinho guarda-chuva, que é carrinho mais pra passeio porque era um carrinho bem simples, eu tinha um no Brasil, até eu dei de presente pra minha amiga Ângela e agora eu ganhei esse, só que ele é cinza, o meu era preto e ele é bem simples, mas eu vou dar um jeito dele ficar bonitinho ela tava doando um desse e um parecido com esse meu aqui então parecido com o meu eu não quis, porque esse aqui já é bem grande e pra que eu quero tanto carrinho, fazer uma frota de carrinho então agora eu vou arrumar esse carrinho aqui pra ficar bem fofinho e vou levar a mandinha pra tomar o sol já separei aqui a aguinha dela e gente, vocês não vão acreditar que a Nicole me ligou do intervalo ela foi no banheiro, pegou o celular dela e me ligou pra falar que tinha esquecido a baratinha dela aqui dentro ó, a Kathleen ai, essa Nicole viu, então ela falou, mãe, guarda a Kathleen aí porque eu esqueci e aí eu vou colocar essa água dentro dessa bolsinha aqui essa bolsinha é da Nicole também, mas ela não vai se importar eu vou colocar a água aqui, depois eu coloco, eu tô com uma mão só e eu vou também levar uma chupetinha, essa chupetinha aqui eu vou levar pra ela e vou pegar também esse chapéuzinho que tá bastante sol, né, na cabeça não é bom tomar sol então já separei essas coisinhas aqui, vou arrumar o carrinho ai, eu acho que eu vou colocar um paninho no carrinho também pra ficar bem fofinho, né eu vou colocar esse aqui, que eu... ai gente, olha que paninho mais fofinho eu sou apaixonada nesses paninhos então eu vou colocar e aí eu vou mostrando pra vocês como que ele vai ficar fofinho então eu vou colocar a água aqui, eu vou rapidinho, gente, é só pra ela tomar um solzinho mesmo então eu vou colocar a bolsinha aqui, olha como já ficou bonitinho o carrinho deixa eu mostrar pra vocês, ó, já vai ficando mais feminino, né aí eu vou colocar esse paninho aqui, porque vai que eu preciso dele, ó, já vai dando um charmezinho, né gente, eu gosto de coisa fofa, eu gosto de coisa simples, mas assim, eu gosto que seja fofinho então agora eu vou pegar ela, sentar, colocar o chapéuzinho ai, deixa eu pegar a chupetinha eu já tava esquecendo da chupetinha, eu vou levar a chupetinha dela, porque vai que no carrinho ela chora, né então eu vou colocar aqui na bolsinha também e agora eu vou pegar ela minha mãe, você tá gostando de brincar com o seu coelhinho, meu amor? vamos passear? vamos? eu deixei ela de macacãozinho, esse macacãozinho, ele é bem, assim, fresquinho porque também, assim, eu tenho medo do sol fazer mal pra pele dela, porque ela é bem branquinha, né, gente vamos, amandinha, vamos lá, vamos? ai, gente, ela tá tão animadinha olhando aqui mas eu vou levar ela, porque ela precisa tomar o solzinho vou colocar o chapéuzinho na cabecinha da Amanda pra ela não tomar sol no rostinho, né, gente ai, que linda, vou colocar esse sapatinho no pezinho dela né, o pezinho dela é gordo, gente então o sapatinho tem que ser, assim, meio de elástico, sabe senão, não serve no pezinho dela esse sapatinho aqui tá até um pouquinho grande pra ela mas, se eu colocar um do tamanho do pezinho dela mas, ó, é bom, né, pra quem ficou tão grandão assim gostei, tá bom? bora passear muito, gente, já vamos andar olha o sol como é que tá mas tá gostoso o sol, viu, gente vou dar uma voltinha com ela aqui na calçada só pra tomar um solzinho mesmo dia mais lindo, gente que delícia e ela tá curtindo, ó gente, vocês acreditam que ela dormiu? eu vou colocar ela aqui em casa já eu mostro pra vocês dormiu, né, bebê? ai, 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 ai que dózinha, gente chegamos ai, que dó que deu ver ela dormindo assim, né porque eu não quis ir com outro carrinho mas eu não imaginei que ela fosse dormir, gente ela nunca dorme no passeio eu não tomo nem água e olha isso tá até suadinha olha isso suou mamãe vai dar um banho agora e tirar essa roupa, né, meu amor porque ficou toda calorenta tá muito calor aqui, gente nossa só dentro de casa que é fresquinho, né por conta do ar deixa eu guardar o bichinho dela ó que soninho vamos tomar banho? vamos, meu bem tomar um banho bem refrescante? que dó vamos tirar essa pele ai, vem aqui com a minha mamãe vem, minha querida vem olha que gostosura gente, olha isso coloquei ela aqui olha que soninho mais gostoso vou tirar o sapatinho ó tá com o pezinho tudo suadinho ai, meu Deus do céu que calor, mamãe eu acho que eu preciso ir mais cedo, gente porque olha isso que dózinha tá toda suadinha meu Deus do céu que calor, mamãe vou tirar essa roupinha dela vou dar um banho vou colocar um bode bem fresquinho nela, gente porque nossa tô com dó dela e realmente hoje amanheceu bem quente então eu acho que eu preciso ir mais cedo vou dar banho nela e já eu volto, tá, gente? pronto, gente já dei banho na mandinha olha, tá toda cheia de talquinho mamãe passou talco em tudo em mim, gente e ela não acordou, gente então eu vou aproveitar que ela tá dormindo vou arrumar o bercinho dela porque tá a maior bagunça lá que ela tava deitada, né? então eu vou arrumar pra ela deitar e continuar dormindo depois eu vou trocar a roupinha dela vou dar uma aguinha pra ela vou ver o que ela quer se ela quer água ou se ela quer leitinho leitinho não tá muito na hora mas talvez ela tome gente o carrinho foi super aprovado e eu adorei eu gosto desse carrinho porque ele é bem facilzinho de montar desmontar não ocupa muito espaço então vai me ser muito útil aqui eu adorei o presente então agora deixa eu arrumar essa bagunça aqui pra colocar ela pra dormir pronto, gente já arrumei o bercinho olha que fofura que ficou bem fresquinho, né? daqui a pouco eu vou pôr a roupinha nela que eu tô deixando ela ver se ela acorda e aí eu quero aproveitar e mostrar pra vocês essas meinhas lindas que eu comprei olha, gente minúscula de bebê recém-nascido é newborn e olha cada fofura que tem e eu apaixonei nessa daqui, ó branquinha com essa girafinha essa daqui rosinha de coração olha, foram todas feitas pra mim, né? porque eu adorei as cores, ó branquinha com rosa essa daqui também cinza com esse coração fica uma coisa mais linda essa daqui que é toda rosinha combina com muita coisa e essa daqui, gente que é listradinha olha que riqueza muito fofa, né? eu ia mostrar tudo direitinho não ia precisar cortar os lápis tem muitos lápis então eu vou mostrar assim, deu pra ver bem, né? mas essa daqui ganhou meu coração e aproveitando que eu tô falando de meinhas newborns gente, eu quero dizer pra vocês que eu tô com uma bebezinha à venda é uma bebezinha dormindo recém-nascida se você tem vontade de ter um bebezinho da minha coleção então, manda direct pra mim é dinharebornes oficial ou um e-mail dinharebornes arroba gmail ponto com tá? mas só adultos por favor feito por uma artista conceituada então eu estou vendendo porque eu tô comprando uma nova bebezinha e aqui é assim tem que sair uma pra entrar outra foi muito difícil escolher mas se você tem interesse é uma oportunidade tem muita gente que tem vontade de ter um bebezinho que foi aqui da minha coleção então essa é a hora tá? se você tem interesse manda um e-mail pra mim ou um direct e a gente conversa por favor somente os adultos tá bom gente? então lá pra quinta-feira eu solto um vídeo desse bebê ou sábado não sei ainda fica ligadinho aí que eu vou estar avisando o dia que vai ter vídeo novo mostrando qual é o bebezinho o que vai com ela é uma fofura gente foi bem difícil pra mim escolher bom mas vamos continuar o vídeo aqui que eu vou trocar a mandinha gente continua dormindo ó então eu vou deixar ela dormir né? que assim ela descansa eu vou pegar aqui na gaveta essa roupinha que eu já tinha deixado separado eu não gosto de deixar os bebês sem meia então eu vou colocar essa meinha esse lacinho no cabelinho e vou colocar esse body azul eu tô gostando agora gente de mudar um pouquinho sair um pouquinho do rosa né? até comprei uma bermudinha nova rosa ia colocar mas ah não vou colocar esse azul vamos ver como é que ela vai ficar de azul eu só espero que ela não acorde né gente? que agora eu não quero que ela acorde porque agora realmente é o horário do soninho dela eu vou tentar acho que eu vou dar água pra ela agora e depois que eu trocar eu dou o leite vou dar só um pouquinho de água né? porque precisa tomar água vamos ver se eu tirar a chupeta ela não vai acordar né gente? ai 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 não acordou gente que bom né? agora vou dar água aqui pra ela tomar pegou a água gente ainda bem que ela tá tomando mas eu não vou deixar ela tomar tudo isso não ai gente ainda bem que ela pegou ai tá tomando bastante aguinha ai tem que tomar água gente porque nesse calor a gente não pode deixar de dar água pros bebês tá? então eu vou deixar ela tomar um pouquinho mas não vou deixar ela tomar tudo não porque eu quero que ela mame também porque agora é a hora do soninho dela eu vou começar a dar papinha pra ela mas eu vou dar essa aguinha porque agora é dez e meia ainda né? aí eu vou dar um leitinho e depois quando ela acordar eu vou tentar dar papinha pra ela vamos ver se ela vai comer porque é a primeira vez que eu vou dar papinha pra ela ó que cedo hein neném? e nada de acordar olha que carinha de banho gente que delicinha e o cheiro que tá aqui uma delícia pronto gente agora vamos ver se ela não acorda né? eu gostaria que ela dormisse porque agora é a horinha do soninho dela ai 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 agora é a hora ainda bem que ela não acordou porque se fosse pra ela acordar ela ia acordar agora na hora que eu tô colocando a roupinha ai gente ainda bem que ela não acordou Amanda quando dorme é um soninho mas eu achei que ela fosse acordar na hora do banho ela deu uma resmungadinha mas dormiu gente Amanda tá engordando gente achei até que não fosse servir esse bode pra ela mas ainda acho que vai servir por alguns meses ó ainda tá fofinho ai que delícia eu gosto do bode quando fica assim né meu bem eu vou deixar ela só de bode não vou colocar bermudinha pra ela dormir bem gostosinha agora vamos colocar a meinha né? agora eu vou colocar a lacinha no cabelinho dela e eu gosto de deixar ela com franjinha então vamos arrumar aqui essa esse lacinho é bom que ele não aperta a cabecinha dela ele é bem larguinho ó tá vendo? ó gente olha que bebezinho mais bonitinho da mamãe coisa linda agora eu vou colocar ela lá no bercinho vem meu bem vem com a mamãezinha vem pronto gente a amandinha tá bem confortável ai que soninho que ela tá gente olha que riqueza que ela ficou um bracinho pra cima então agora eu vou aproveitar que ela tá dormindo vou fazer o almoço porque daqui a pouco a Nicole chega da escola morrendo de fome e a Priscila também tem que almoçar porque eu tenho que levar ela pra escola porque a Priscila ela não vai sozinha de ônibus eu tenho que levar ela então eu tenho que agora lá fora esperar a Nicole chegar pegar ela pra ela almoçar dar almoço pra Priscila também aí depois eu cuido da Priscila pra levar pra escola gente tá bem corrido então eu tenho que aproveitar quando os bebês estão dormindo pra fazer tudo aqui em casa então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o like que é super importante pro nosso canal e não esqueçam tá gente o próximo vídeo vai ser da bebezinha que eu estou colocando pra adoção adoção quer dizer venda tá gente adotar não quer dizer que é doação não é adoção tá bom então um beijo bem grande pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo e não esqueçam nesse vídeo aqui que quem quer beijinho tem que deixar mensagem nos comentários aí sábado a gente manda beijinho pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo não esqueçam do like hein tchau gente tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti